Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está mais uma vez no canal GamerLiuGames. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. É um prazer te receber. Seja bem-vindo. Galera, é o seguinte, mano. Hoje eu estou fazendo um vídeo especial, digamos assim, porque um dos vídeos que eu fiz acabou criando uma dúvida até que no meio de vocês. Então a gente está aqui para tirar a prova. Mano, olha que nome. Pelo amor de Deus. Bonitão, Geraldão. Então a gente está aqui para tirar essa dúvida. O que acontece, pessoal? Mano, melhor eu deixar sem som mesmo. Aí, fica aí. O que acontece? No vídeo de ontem... Não sei se esse vídeo vai ser postado um dia depois do vídeo. Mas enfim, eu postei um vídeo mostrando como pegar essa arma aqui. Está vendo aqui? Capuz do Cutelo. Essa arma é uma arma que eu nunca vi em The Witcher 3. Eu nunca vi. Tanto que quando eu lancei o vídeo, eu coloquei como a espada nova que eu encontrei e tal. Mas, na verdade, não. Depois, nos comentários, uma ou outra pessoa comentou que não, Calil. Essa espada já existia. Porém, ela nunca ficava no lugar onde agora, na nova geração, está aparecendo. Inclusive, quem não viu, dá uma olhada aí nos nossos vídeos, que eu mostrei o lugar onde ela está aparecendo agora em sua maioria. É um baú só chegar lá e pegar. Aí comentaram para mim, em Pocah-Lew não, cara. Essa espada já existia e ela fazia parte de uma missão. Uma missão chamada Casa Mal-Assombrada. E eu nunca fiz essa missão. Por isso que eu nunca tinha visto. Não só eu, mas como muita gente também lá no vídeo comentou que nunca tinha visto a espada. Ou seja, eu também nunca fez a missão. Ou fez e dropou outra coisa. Porque se tem uma coisa que existe em The Witcher, é, cara, aleatoriedade, né? Nem sempre a espada Two Sparbers, que está no baú, no lugar tal, vai estar lá para você também. Quando você chega lá, não tem a Two Sparbers, tem a Two Night. Quantas vezes a gente já fez vídeo aqui e o pessoal chegava e falava, Pocah-Lew, lá onde eu fui eu encontrei outra coisa. E eu mesmo. Quantas vezes, né? Eu via vídeo das pessoas, ia lá buscar arma, chegava lá e estava outra. Então, assim, tem muita aleatoriedade. Então, caras, pode ser que vocês nunca tenham feito. Ou pode ser que tenha feito e não tenha conseguido. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Para tirar tema, né? Porque muitas pessoas chegaram no lugar onde eu mostrei no vídeo e encontraram outra arma. Então, para vocês que encontraram outra arma, eu vou estar fazendo esse vídeo mostrando como vocês vão pegar a Capuz de Cutelo no save de vocês, tá? Como eu já tenho ela, provavelmente para mim vai dropar outra arma, mas eu vou mostrar exatamente o lugar onde você vai pegar a sua, caso ela não tenha aparecido no lugar onde eu mostrei no vídeo de ontem, beleza? Então, vamos lá. Galera, eu estou em Novigrad. Olha aqui. Eu estou em Novigrad, bem na praça central aqui da cidade. Está vendo aqui, ó? Praça do Hierarca. Está mostrando aqui. Praça do Hierarca. Bem aqui, tem um quadro. Você já viu as novas? Tudo bem. É essa a missão aqui. Está vendo aqui? Contrato da casa mal-assombrada. Deixa eu tirar minha câmera aqui, pra ela não atrapalhar. Ó. Eu busco um bruxo de fama imaculada, com documentação sobre feitos anteriores e referências escritas de preferência, que vai aceitar a tarefa de vasculhar a residência nos arredores da cidade, recentemente adquirida pelo anunciante Conde Kurt Desart, pra poder encontrar e remover ou matar a criatura que assombra. Uma recompensa de bom tamanho, a garantida. Sinceramente, Kurt Dynast, Conde da âncora do decreto do rei Foltest, temporariamente residindo no rei pescador. Tá bom? É essa missão que vai dropar a espada pra você que não encontrou onde eu mostrei. Então vamos pegá-la aqui. Casa mal-assombrada. Vamos ler. Pronto. Contrato batendo portas. É esse mesmo. Vamos lá. Contrato de nome batendo portas. Eu tenho que entrar ali, hein? Pronto. Tá no andar de cima. Opa! Andar de baixo. Subproletariado. Sim? Conde Kurt Dysart. Está aqui para falar do contrato? Hum. Queria contratar um bruxo, não? Queria, mas não andarilho qualquer. Nossa. Ouvem-se muitas histórias sobre os lunáticos da escola do gato. A qual escola você pertence? Não é da sua conta. Vamos falar na real. Escola do lobo. Ah, sim. Essa é boa. Conheci um bruxo dessa escola. Barnabas. Não, ah... Mas o nome dele começava com B. Não importa. Vamos falar do problema. Há pouco tempo, adquiri uma propriedade a leste de Novegrade. Comprei barato, entende? Com preço que considero razoável. Agora eu soube que a construção parece ser assombrada. Isso explica a urgência. Eu não acredito em fantasmas. É simples assim. Mas meus homens dizem que a casa treme à noite. As paredes desmoronam. Ora, até o chão se mexe. Como pertenceu ao mago à possibilidade de necromancia? Vamos negociar, né? Vamos falar sobre a minha recompensa primeiro. Como? Pedindo pagamento já? Mas você não terminou o contrato? Tenho que garantir que vale meu tempo gasto. Mas olha só isso. Chega em Novegrade e em minutos já perdeu a cabeça. Muito bem. Quanto acredita que isto iria me custar? Esse trezentinho, vai. Sim, concordo. Deve ter pedido mais. Certo. Estou disposto a investigar. Como chego lá? Há um pomar no limite da propriedade. A casa em si você deve reconhecer facilmente. Tem rachaduras cobrindo as paredes. Aqui está a chave. E boa sorte. Ok, vamos lá. É, está um pouco longe. Bom, vamos lá. Deixa eu ver no mapa. Nossa, está bem longe. Então vamos pegar um atalho. Pegar uma viagem rápida, né? Beleza. Nossa, mano. Olha essa grama. Um mato. Cara, está muito bom. Sério. Carpeadinho. Vem cá, fio. Não tem tantas nuvens agora. Não está bonito, galera? Nossa, que jogo bonito, velho. Deixa eu colocar... Opa, carpeado. Deixa eu colocar a minha câmera aqui mais para baixo. Para que vocês possam ver as coisas que forem aparecendo, né? Foi mal. Vamos embora. Ó, é aqui. Aí, ganhamos um troféu. Então essa é uma casa assombrada. Está aberto. Jurava que não ia estar aberto. Opa. A casa inteira está tremendo, mas um espectro já teria me atacado. Vamos procurar umas coisas. Elixir do demônio. Diagrama de escavador. Vamos pegar tudo. O morador obviamente saiu às pressas. Vamos continuar. Uma casa mal assombrada. Tem bastante coisa aqui, meu. Ah, dá para descer aqui. Vamos lá. Sal espalhado. Sal espalhado. Provavelmente para afastar espíritos. Superstição tola. Mano, está tremendo. Tem ar passando por essa rachadura. Tem alguma coisa ali. Vamos pegar tudo o que a gente precisar. Tem uma porta antes de ir ali para a missão. Deixa eu ver. É bom a gente pilhar tudo, né? Bastante algo o resto. Tá, vamos lá. Arch. Ninguém vem para cá faz tempo. Olha o barulho. Não é a raiz de nenhuma planta comum. Deve ser mágica. Parece um diário. Caras, vocês podem ir pausando o vídeo, tá? Para ler. Beleza? Um elemental da terra. Muito poderoso também. Preciso ir mais fundo. Preciso dar um jeito de abrir uma passagem. Não é a raiz de nenhuma planta comum. Deve ser mágica. Tá, encontre o elemental. Ele está aqui e a gente precisa encontrar um meio de abrir. Não vai funcionar o sinal. Vamos lá. Vamos nadar. Tem nada aqui, hein? Mas tem para lá. Olha a alavanca ali, ó. Alguma coisa fez barulho. Partiu. Consigo subir? Consigo. Ah lá, abriu. E lá a gente já tem o elemental, lá, ó. Quase conseguiu quebrar suas amarras mágicas. Mas alguns dias se teria destruído tudo ao redor. E, ó, agora a gente tem o modo foto para olhar o elemental. Tá bom. O que eu tenho que fazer? Desative a barreira mágica. É. É aqui? Tá. Sinal ar. Uou. Beleza. Então vamos lá. A gente vai ter que enfrentar o bagulho mesmo. Uou. 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 Beleza, galera. O elemental morreu, certo? E é aqui que você vai conseguir a sua espada. E olha aí. Até para mim, que já tenho, né? Eu já tenho uma. Apareceu outra, ó. Capuz de cutelo relíquia. Tá aí. Agora vamos comparar para ver se essa capuz de cutelo é exatamente igual a que eu peguei lá em Kaer Morre. Beleza? A gente tem o troféu de elemental, um monte de coisa, mutagênico. Vamos pegar tudo. Beleza. Ó, já dá para a gente ver, hein? Tá aqui. Ambas são relíquias. Deixa eu colocar uma, que daí fica fácil para comparar. Hum, olha aí. Para vocês terem uma ideia, essa que eu peguei agora é até mais forte que a que eu estava usando. Olha aí. Ela causa um dano de mais 25 do que a minha anterior. E os atributos são os mesmos, porém, num número maior. Inclusive, o nível para utilizar ela é um nível maior que o que eu peguei a espada anterior, que era 46. E essa daqui é 49, tá? Para quem não entende, aquele lance vermelho e o rompimento ali em laranja não tem nada a ver, tá? Aquilo ali é coisa que você vai colocando depois com óleo e também com encantamento, tá? Mas comparando as duas com atributos, elas são ok, são iguais, praticamente. Só que a diferença é que a que eu acabei de pegar desse inimigo que a gente derrotou, ela é mais forte. Só que aí tem aquele porém. Será que ela é mais forte mesmo? Ou é apenas aquele lance do jogo de, conforme você vai pegando as coisas mais tarde, você vai pegando num nível mais alto? Saca? Porque tem essa também, né? Às vezes, tipo, eu pego uma espada agora, eu tô no nível 15, pego uma espada lá, ela vem com um nível pra mim. Quando você que tá no nível 50 pegar ela, ela vai estar num nível muito maior pra você. Então tem essa também, né? Mas ó, testem, tá bom? Testem. Basicamente é isso. Se você que buscou a espada no vídeo onde eu tava falando, não conseguiu, né? Ela apareceu outra pra você, é nessa missão que você vai conseguir pegar a sua capuz de cutelo, tá bom? E vamos lá. Vamos terminar a missão, né? Agora a gente tem que falar com o cara lá. Embora o que eu queria mostrar já mostrei, vamos terminar a missão, né? Ó, já chegamos lá. Tá aí. Sim? A casa não deve dar mais problemas. Só uma pequena reforma e ela deve estar pronta pra você se mudar. Verdade? Ora, o preço do terreno acabou de aumentar bruscamente. Qual era o problema, exatamente? Um elemental da terra tava preso no porão, tava só tentando sair. Quase demoliu a casa no processo. Muito mais interessante do que um fantasma, com certeza. O porão, você disse, ele está em condições de ser amobiliado? Difícil dizer. Hum, veremos. Ah, sua recompensa. Aqui está. E adeus. É isso aí, cara. Ganhamos dois proféuos na... Ganhamos dois proféuos no processo. Boa. Cuidado de pisa. Uma bebida... As coroas que nós pedimos. Que isso, mulher. Galera, tá aí. É isso, tá? Essa é a missão que vocês vão ter que fazer pra pegar a espada, tá bom? Caso não tenham encontrado lá. Um beijo pra vocês, sucesso, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.